Eu coloquei no meio do caminho, foi eu que te coloquei no meio desse deserto Foi eu que te coloquei no meio dessa situação Sabe por quê? Pra você pensar Ou você vai sair fora, ou você vai continuar Lembra tudo que você passou lá atrás Lembra toda tribulação, toda lágrima Agora se você prosseguir, se desvalor Você vai chegar do outro lado Você vai chegar do outro lado No meio do caminho A luz não brilhou em cima A luz não brilhou na frente e atrás A Bíblia diz que a luz de Cristo cercou ele Eu vou repetir A luz não brilhou em cima A luz não brilhou no lado A Bíblia diz que a luz cercou Por que Jesus cercou ele? Tava dizendo assim Até hoje você perseguiu em minha igreja Mas hoje você tá cercado, sabe? Hoje você já não tem mais onde envolver, Saulo Saulo, eu poderia te matar Saulo, eu poderia te humilhar Saulo, eu poderia te exterminar Mas eu tenho uma alma na tua vida, Saulo Hoje você entrou de uma bandeira aqui Mas você vai sair daqui transformado Porque hoje a luz de Cristo Tá cercando alguém aqui Hoje a luz de Cristo Tá cercando a tua casa Hoje a luz de Cristo Tá cercando a tua vida Se você é uma arma Na mão de inimigo Se prepara pra ser usado Como uma arma na mão de Deus Aí ele caiu no cavalo Olha que coisa linda Ele caiu no cavalo E quando ele caiu no cavalo Ele fica cego E só fica ele E as pessoas que estavam Soldados que estavam no redor dele A Bíblia diz que estavam De olhos abertos Mas estando ficando descido Vai ter gente que vai ver O que Deus vai fazer Com a tua casa Com a tua vida Com a tua família Vai ficar de olho aberto E com a tua calada Mas vai lutar Mas meu Deus O que foi que aconteceu Milagre não se explica Milagre se vive milagre No meio Jesus secou Eu tenho três caracteres Isso aqui vai durar um pouco Mas não tem que falar Tenho três caracteres De pessoas que saem Sem a permissão de Deus O que percebe a igreja de Cristo A primeira Deus deixa você sair A segunda Você cai do cavalo E a terceira Você fica sério Escritual É por isso Pastor Amarca Que tem muita gente Na igreja Que não acredita Mais em restauração É por isso Que tem muita gente Na nossa igreja Que não obedece Quando Deus fala É por isso Que tem muita gente Na nossa igreja E você lhe calma E dizer Que quebra a cara Aqui a porta Já sabe por quê Desobedece a voz de Deus Sabe que era sal Era assim Ele saiu Deus deixa você sair Por quê Não é por força Nem por violência Você tem o limpego De querer fazer o que você quiser Pecar Mas a última promesa Vai tocar seus santos Porque não Aí Jesus deixou ele sair Enquanto os salvos saíram Ele vem no caminho Ele já entrou no caminho Aí agora ele caiu no cavalo Entendo uma coisa Cuidado em quem você está cocando Cuidado com quem você está falando mal Cuidado com o pané Nem que você tem feito Para derrubar alguém Cuidado em quem você está se levantando Não sabe por quê Porque foi Deus Que escolheu ele Porque foi Deus Que levantou ela Foi Deus Que me chamou Meu filho Aí ele caiu no cavalo Deixa eu falar uma coisa Parece um foqueiro Língua aluno Quanto mais o teu levante Maior se há teu povo Terceiro cego O que tem de gente Segue o Espírito Ao dentro das nossas igrejas É o cante negativo Hoje eu vou para a igreja Porque eu quero a minha vitória Aí ele se levanta e diz Não Você já fez tanta peça Feira e nada aconteceu Eu não vou hoje não É cante negativo Mas ainda bem que Deus permite Pastor É que nem a física Para ter o próprio átomo O neutro Tem que ter o negativo E o positivo Para você crescer Vai ter alguém Do teu lado Que seja negativo Sabe por quê? Quando Deus te exaltar Ele vai ter que ficar De olho aberto E boca calada Porque ele não recebeu Mas hoje Deus Está exaltando alguém aqui Negativo Porque Está cego espiritual Mas nesta noite Jesus vai curar A visão de alguém aqui E vai fazer você Enxergar como águia Além do seu limite Você vai sair daqui Não encontrando mais o deserto Você vai sair daqui Vindo do outro lado E balançando a bandeira Da vitória Aí logo na voz Daquela voz Dada Saulo Saulo Porque me percebe Aí ele olha e diz Quem é Senhor? Peraí Você está percebendo Fala que Jesus não ressuscitou Aí na hora da busca Do que Jesus Ele chama Senhor E quando alguém fala Senhor Esse não é quem está reconhecendo Deixa eu falar Tem gente que é tão incrédula Que diz Eu não preciso de Jesus Eu não preciso desse Deus Na hora que está lá No reino de morte O primeiro nome que ele chama É Jesus Hoje alguém vai chamar gente Para socorrer a mim Através da tua vida Quem não gostava de você Vai ser mediante Através da tua vida O milagre Da vida dele Da vida dela Salve 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 Porque me percebe Sabe por que Jesus Serviu ele Porque a história Ele escreve em sábado E Salve Ele veio aqui em tio Ele fez meu pai Para dar a máscara E pensaram que ele ia Ensinar em sinagoga Mas ele foi percebido E disse não Tem gente que vem para a igreja Com um pensamento Mas ele vem no outro Quero dizer que tem gente Que nem quer tirar a faca O corpo está dentro Mas a cabeça está lá fora Cuidado com você De entrar nesse lugar Porque esse lugar é sério Esse lugar é santo Esse lugar é puro Ele ia Aí Jesus fez meu pai E o Salve Eu estava com o filho Percebe E o Salve Eu estava querendo dizer Eu falei Salve Eu te conheço Salve Eu conheço a tua história Salve Eu sei que você é Salve Aí eu poderia imaginar Deus vai acabar Com ele aqui Aí Jesus Ele diz assim Vai a cidade A uma chamada direita Que eu já ordenei Alguém para orar Para você Aí ele diz Mas como assim Jesus está louco Ele está perseguindo Ele não pode O senhor não mata ele Não Aí ele diz Ele diz Dá o interesse O único homem Que Jesus dá o interesse Para ele Dá a própria cura dele Vai a rua Chamada direita Sabe que eu entendo O teu milagre Esta noite tem interesse Tem referência A tua vitória Hoje tem interesse E tem referência Hoje Jesus está Mandando milagre Na tua casa Hoje Jesus está Mandando milagre Na tua empresa Hoje Jesus está Mandando milagre Na tua escola Na tua família Eu não sei como Mas Jesus vai te exaltar Porque eu já mandei Eu vou embora Para você E ele foi E quando diz Do outro lado Eu chego Para o profeta Ananias Ananias Prepara aí Uma gotinha de azeite Que você vai Na coroa Agora O profeta É aquele Que tem que estar Disposto A voz do Senhor E eu venho aqui Ananias Vai A rua Chamada direita Lá estará Um homem E você Vora por ele Como ele Todo profeta É curioso Eu imagino Ananias Perguntando Mas quem é Jesus? A gente diz assim É Saulo Epa Saulo O que está Perseguindo a igreja Imagina Nos dias de hoje Aquele cachaceiro Aquele que fuma Aquele fupoqueiro Aquele linguarudo Aquele hipócrita Ai Jesus Eu não vou não Porque não é crente Porque não canta bem Porque não canta bem Ai Jesus Vai Assim vai Porque Envagem Escolhido Deixa eu falar uma coisa Pra você de uma levantada Pra receber Levanta a mão O povo pode dar falta Se você não presta Ainda bem que a gente não presta Mas sai porquê Jesus só escolhe Quem não presta A ralada Na na séria Jesus só escolhe Quem não vale nada Pra sociedade Ai Ele vai voltar Limpa E faz reinar Você vai no caral Tem troco Ai Jesus Assim vai Porque escolhido É proteger a mão É firme Eu vou profetizar A mentira Eu vou estar dizendo Assim você não presta Eu não vou dar tua cara Você não canta bem Você não presta bem Você não tem mais jeito Só que Jesus A gente assim Eu sou contigo Eu sou contigo Além de Jesus Estar dizendo Eu sou contigo Jesus 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 Você escolhido Você escolhida Você escolhida Você escolhida Foi você que Deus escolheu Pode falar o que quiser Nascida Última palavra ter respeito ao Senhor, o médico pode desencantar, mas o médico dos velhos coisas vem aqui pra curar alguém, alguém pode ter falado que você é o mesmo jeito, esse mundo está no alto, mas o Gustavo disse que sou eu aquele que transforma, e que minha mudança de dentro pra fora, pra fora, pra dentro, hoje Jesus está tocando no coração de alguém, pra dizer que ele, eu sou contigo, a palavra eu sou contigo na Bíblia, aparece pelo menos 365, a 300 e 66 vezes, e um dia no ano, em 365 dias, sabe meu irmão, na segunda-feira Jesus, eu sou contigo, na terça-feira, você está cansado do serviço, aí a luz assim levanta, eu sou contigo, na quarta-feira, o livro a luz, se levanta, eu sou contigo, você não vai conseguir, mas a luz assim está com a vida e agora, eu sou contigo, na quinta-feira eu sou contigo, na quinta-feira, eu sou contigo, na quinta-feira, eu sou contigo, na quinta-feira, eu sou contigo, na segunda, na terça, na quarta, todos os dias, Jesus de Nazaré com você, o homem pode te abandonar, o prefeito pode vir as costas pra você, mas ele te ajuda, ele te sustenta, ele caminha com você. Eu não tinha disse, já vi, um mais dois é a maioria, eu tô querendo me ver pra você, calma, a igreja, quando a voz está com você, seu dono da igreja, dá o teu favor. Vou encerrar, a Ananias vai, porque profeta é aquilo que obedece, a Ananias poderia escrever uma carta, mandar um WhatsApp no Facebook, porque hoje em dia está cheio de profeta assim, preguiçoso, que não mora mais, mas quer profetizar, que não busca, mas quer profetizar, que não medita, mas quer entregar, que não descansaga, mas quer louvar, está cheio de jeito assim, o esterilismo tem imperado dentro da igreja, e nós estamos esquecendo que quem brilha aqui é Jesus, que quem manda aqui é Jesus, que quem cura aqui é Jesus, que quem salva aqui é Jesus, que quem bate aqui é Jesus, que Jesus é o povo desta igreja. Temos esquecido? Os profetas de hoje só querem pegar se for 50, 100 reais, você é noiva ou você é prostituta pra se vender pelo namorado de prazer. Vá, prega a palavra de Deus, porque alguém está precisando ouvir o que você tem pra falar. Aí Ananias vem, chega lá, fica de pé, 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 fica de preparo o povo rapidinho, eu estou encerrando, que o que Deus vai fazer aqui é extraordinário, tem vidas aqui que entrou, precisou ser quebrada, hoje está sendo revestida. Aí ele chegou até ele, vai, aí ele chegou na rua, chamaram direito na casa junto, irmão Sal, Deus mandou vir aqui parar com você, olha irmão Sal, te levanta, primeira característica pra esse meu milagre, você tem que se levantar. Segunda, ele começou a orar, quando ele começou a orar, rapidamente as escamas caíram no sol de Saulo, terceiro, enquanto Saulo estava feliz, estava satisfeito com o que ele tornou até a visão, Jesus olhou pra ele e disse assim, calma, agora você vai ser matizado com o malachado ao pé, acho que é isso, o Espírito Santo de Deus vai descer na tua vida hoje, Saulo, alamandará o céu, quem é que é batizado no Espírito Santo, quem é que é batizado nisso, agora quem não é, quem não é, quem é aqui na frente agora, alamandará, eu estou sentindo Jesus aqui, meu irmão, pode falar o que quiser, mas é você que ele escolheu hoje, pra mim.